Oi, meu nome é Evelyn e essa é a edição de Artigos da Comunidade. E eu sou o Felipe Moura e a gente vai conversar aqui sobre inteligência artificial, componentes funcionais e também um pouco sobre código aberto. Então vem com a gente. E a gente já começa a semana aqui com um artigo bem interessante, indicado e escrito pela Thalita Pagani, em que ela está falando sobre como a gente pode fazer para contribuir com projetos open source, mesmo que a gente não tenha o conhecimento muito avançado em programação. Ah, não precisa ter conhecimento nenhum, tem um monte de artigo com rede portuguesa, horrível, o pessoal não sabe usar o porquês, não sabe usar nem a crase, olha, não sabe nem colocar vírgula nos lugares, fala um parágrafo inteiro, sem vírgula, sabe, tu não consegue nem respirar quando está lendo. É verdade, às vezes pode contribuir também com traduções, então tem várias maneiras de ajudar o projeto open source e ela está dando aqui várias dicas, é bem legal. Componentes funcionais com recompose. Esse artigo apresenta uma maneira diferente de desenvolver componentes no ecossistema React. Foi indicado pelo Túlio... Filipe, é Túlio PH. É Túlio PH ou Túlio... É bem interessante também, porque ele aborda aqui algumas maneiras de usar high order components, né, componentes funcionais, então ficou bem legal. E é um artigo muito bom e especial para quem está começando também a trabalhar com React e já vê as alternativas que tem. Eu nunca trabalhei com React. Nunca trabalhei com React? Não, nunca. É divertido, tem seus prós e contras, assim, né, mas tem o lance de todo do web components agora, que também está conquistando bastante espaço, que eu espero que acabe crescendo muito aí. Ah, tudo tem web components. É. E nós temos também dois artigos muito bons aqui que falam sobre o Redux. Um deles, então, é indicado pelo Carlos Roberto, que é o Reduxed, que trata um Redux com um pouco menos de boilerplate, né. Ele fala que vários artigos abordam o Redux da mesma maneira e ele tenta trazer isso de uma outra forma. E o outro, então, é sobre o Redux em 27 linhas, que é indicado pela Aline Bastos e que tenta mostrar uma forma bem rápida de implementar Redux nos seus projetos. Mas o interessante é que realmente um artigo que mostra como implementar em 27 linhas acaba diminuindo um pouco aquele medo que às vezes as pessoas têm de pegar um monte de coisas para aprender, né, toda uma abordagem. Bom, pensando por esse lado, tudo bem, já se perguntou em 27 linhas, ok, mas de repente está lá, está em polonês. Inteligência Artificial, a caixa preta que prejudica as minorias. Esse assunto é bem interessante, bem controverso, muito controverso, até demais para o meu gosto. É, até a Carla Vieira indicou esse artigo aqui, que é bem bom, foi escrito por ela também, né, e que ela traz vários exemplos que são bem relevantes ali, que mostram algumas abordagens. É o que acaba acontecendo com os viés que nós temos na nossa cabeça e que influenciam aí as máquinas até nesses viés também, né. É, o problema é que é o seguinte, tem que entender quem é que cria a Inteligência Artificial, que vai analisar as outras pessoas. Muitas vezes ela não tem entendimento do macro, né, de todas as questões diversas que envolvem a humanidade inteira. Aí às vezes ela acha que é só para ela, é só para aquelas pessoazinhas assim, e é só aquelas pessoazinhas que vão usar aquilo ali. Aí acontecem essas aberrações que a gente vê hoje em dia, que não entender as demais diversidades. Então, babies, não adianta vocês reclamarem, né, porque realmente existem aberrações. E quanto mais vocês reclamarem, mais aberrações irão existir. A ideia é a gente mudar isso, mudar essa normalidade que a gente tem hoje, que não deve mais existir. E olhem bem para mim, não vai mais, tá? Mudar não é mais, a vida não é mais assim, tá? Portanto, beijo. É, então, inclusive eu queria acrescentar aqui algumas coisas que, ó, às vezes o pessoal critica a gente, dizendo, ah, porque o canal é de tecnologia e ele fica falando de diversidade. Se tu não traz a diversidade para dentro da tecnologia, a tecnologia perde. Que é bem esse caso de exemplo aqui, então, a Inteligência Artificial, por exemplo, pegava fotos de pessoas na cozinha e sempre achava que era mulher. Então, mesmo que tivesse foto de um homem por estar na cozinha cozinhando, ele dizia que as pessoas fizeram que fosse uma mulher. Então, tu tem uma Inteligência Artificial que está sendo burra, ela não está aprendendo o que ela deveria estar aprendendo, baseado numa falta de diversidade que aconteceu, provavelmente na área técnica, quem desenvolveu isso. Então, sim, a diversidade faz com que a tecnologia seja melhor também. Mesmo que tu queira te preocupar só com a tecnologia, a gente precisa contar de uma diversidade presente na comunidade. E se tu está curtindo o nosso trabalho, pode demonstrar isso para nós, né? Clica aqui no like do vídeo, também se inscreve no canal e não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. Lembrando também que a gente está presente em outras redes sociais, acompanha a gente lá. É, mas não adianta nada tu clicar no sininho, se inscrever no canal e não acessar o site loja.brasiljs.org e não olhar as camisetas lindíssimas que a gente tem aqui para vender. É para vender, né? A gente não dá as camisetas, a gente é para vender. A gente sorteia em alguns eventos, né? Ah, tá, a gente sorteia também. Tem seis camisetas novas, lindíssimas para venda no site lojabrasiljs.org. Loja Brasil... Vai aparecer aqui embaixo? Eu posso? Vai? Sim, ó. lojabrasiljs.org. lojabrasiljs.org. Vai aparecer no meu dedo aqui? Vai aparecer no meu dedo. Tem um pessoal aqui que tá, que eles vão botar aqui embaixo. E a gente tem também um artigo escrito e indicado pelo Abner Soares, que trata sobre mappers. Como tu pode organizar os dados na tua aplicação utilizando mappers. É muito utilizado, inclusive, quando tu tem, por exemplo, diferentes APIs que devolvem objetos, ou inclusive tu quer mudar de uma API para outra, né? E tu precisa dessa camada no meio do caminho, caso contrário, tu vai ter que mudar um monte de coisa dentro do teu código. realmente é bem interessante, como diria o Felipe, bem legal, como diria o Felipe, sabe? Mas, e como diria o Felipe... Né, 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 como diria o Jadson. É, né, como diria o Jadson. Realmente facilita bastante a mudança de APIs e que, realmente, muito útil, muito útil mesmo. A gente tava lendo ali esse artigo e facilita bastante. Inclusive, diminui os riscos também na hora de uma determinada transição, tu tem menos riscos de algum tipo de erro, né? É, então, mas é uma coisa que, desde que comecei a usar Angular e Firebase direto, eu nunca mais tive problemas com esse tipo de coisa, porque tudo vem muito certinho. Então, de fato, eu vejo muita... Tava comentando com o Felipe, eu vejo muitas questõezinhas em outras linguagens, em outras plataformas, que eu não tenho mais problema, sabe? Até a gente precisa dar uma faladinha melhor sobre isso, né? Sim, os artigos... É, então, até mesmo a palestra que eu tô fazendo sobre microservices, que eu tava comentando com o Felipe, realmente facilita bastante. Eu até tenho medo, porque facilita tanto, será que eu tô falando coisa errada? É tão fácil, né? É tão fácil, é muito fácil. Trabalhar com Firebase é muito fácil. Ah, mas eu tô falando coisa errada. Vamos falar sobre o artigo do rapaz. Não, do artigo dele eu achei relevante que muitas vezes tu depende de uma API que não é tua, né? Sim, então... Não tem um poder sobre aquele dado, então nesse caso acaba sendo mais seguro. Mas eu gosto de ter poder, gosto de poder, por isso que eu trabalho com Firebase, eu não quero depender das outras pessoas, não. Remount, transforme componentes React em Web Components. Web Components é uma coisa que realmente tá pegando forte na web hoje em dia, não é, Felipe? Muito bom, inclusive, espero que seja o novo padrão da web, né? E a gente sempre tenta estimular muito isso, os novos frameworks estão trabalhando pra entregar tudo em Web Components e o React ainda é um framework que não faz isso. Então esse projeto aqui é bem legal que ele pega justamente os projetos que tu já tem em React e transforma os seus componentes React em Web Components pra que tu possa, inclusive, aprender melhor a usar os Web Components e até pra estimular a galera mesmo a usar essa tecnologia que é aberta da web, né? Chegamos ao final de mais artigos da comunidade. Muito obrigado aos 16 colaboradores. Foram 16, né? 16 colaboradores lá no nosso GitHub. Inclusive, se tu tem ideias, submete lá pra nós. Submeta. Nos vemos na semana que vem. Adiós. Adiós.